Fala galera linda do canal Rolo K7, hoje vamos fazer um vídeo um pouco diferente, um bate-papo com vocês aqui para que vocês fiquem tranquilos na quarentena. Vamos falar de atores que se consagraram como diretores, chegaram aí no áudio, fizeram grandes filmes e o único conceito que vai distinguir o que é um bom ator que virou diretor, é ele ter feito um pelo menos filme de muito destaque que provavelmente muita galera gosta, é aclamado pela crítica, é premiado, algum desses gêneros, ou a galera curte e pegou no colo esse filme, ou o filme é aclamado pela crítica, ou o filme é premiado. Então vamos ver esses atores que se aventuram e dão muito bem quando trabalham atrás das câmeras. Para começar aqui um grande nome de um ator que ele é genial, realmente vocês conhecem ele muito como ator, Mel Gibson. Mel Gibson ele fez vários filmes como ator, fez os Maquinas Mortíferas, fez o Mad Max, então ele fez umas franquias boas aí, e outros filmes, O Preço de um Resgate, por exemplo, é um filme que eu adoro, e como diretor, ele começou aí no Homem Sem Face, fez outros filmes como diretor e chegou ao auge em Coração Valente, ganhando até o Oscar na direção desse filme, fazendo a cena clássica do... Então esse diretor é um diretor que realmente vale muito a pena, e é um ator muito bom, se tornou um diretor também muito bom. Tem um cara que tem que falar porque ele começou como ator e virou diretor, não tem jeito, mas realmente eu não sei se ele é melhor como diretor ou como ator. Vamos falar do Clint Eastwood. Clint Eastwood fez um monte de filmes de Wesner, e depois ele se aventura na direção, fazendo Os Imperdoáveis, fazendo Gran Turino, fazendo A Troca, fazendo vários filmes muito maravilhosos sobre Meninos e Lobos, que é o meu preferido, então eu acho que ele como diretor ficou muito grande também, apesar de como ator, uma outra época, ele ser também um dos maiores nomes da atuação. Um cara que é um pouco contemporâneo da época dele é o ator Robert Herifor. Robert Herifor é um ator realmente muito conhecido, ele fez Bud Cassidy, fez Proposta Indecente, fez outros filmes muito bons como Grand Gatsby, por exemplo, e como diretor ele chegou a ganhar o Oscar no filme Gente Como Agente. Ele chegou ali ao auge, dirigiu outros filmes como Sem Proteção, entre outros, mas o auge dele é o ganhando um Oscar como diretor também. Um cara que é um ator talvez não tão brilhante, mas pelo menos muito conhecido, é Ben Affleck. Ben Affleck fez muitos filmes e depois passou a dirigir. Eu gosto muito do Garoto Exemplar, que é com ele, que é muito interessante, e ele como ator ali. E o mais engraçado é que o Ben Affleck poderia entrar na lista de ator que virou diretor, ou ator que virou roteirista também, porque ele fez o roteiro do filme Gênio Indomável e ganhou o Oscar desse roteiro. Então, ele realmente é bom como ator, como diretor e como roteirista, porque Gênio Indomável é um filme perfeito e ele atua também. como um dos coadjuvantes no filme. E no auge dele, como diretor, ele faz o filme Argo, que ele ganha em notoriedade e ganha o prêmio do Oscar também, de melhor filme dessa vez. E também Atração Perigosa, que é um filme que eu gosto bastante, sobre assalto. Eu fiz um vídeo sobre assalto a banco, um filme sobre assalto a banco, vai subir nos cards. Então, realmente, é um outro filme muito interessante, esse dirigido e atuado pelo Ben Affleck, assim como o Argo também. Outro ator muito conhecido é Kevin Costner. Eu gosto muito dele na atuação dele em Os Intocáveis, um filme de máfia muito bom. E ele está ali, brilhante nesse filme. E como diretor, ele fez Dança com Lobos, que é o auge dele. Um filme que trata da parte de um soldado fazendo amizade com índios. É um filme realmente muito bonito. E ele consegue também chegar à honraria de vencer o Oscar de melhor direção por Dança com Lobos. Então, ele vai muito bem nessa direção. Vamos citar pelo menos um brasileiro aqui nessa lista, né? Vamos falar do nosso Brasilzão. E vamos citar o ator Celton Mello. Celton Mello fez muitos filmes. Eu gosto dele demais como ator. E também gosto como diretor. Como ator, ele fez O Alto da Compadrecida. Não precisaria de falar mais nada. Mas também fez o que eu adoro, que é Meu Nome Não É Johnny. Eu acho maravilhoso esse filme. E ele chegou ao auge fazendo o filme O Palhaço, que ele atua e também dirige. Baita direção dele. E ele mostrou que ele tem o poder de tanto atuar quanto dirigir. Agora vamos falar de diretores que estrearam há pouco tempo atrás. Denzel Washington. Diversos filmes. Vou deixar uma lista com cinco dos melhores filmes dele. E vocês podem conferir aí nos cards. Nem preciso de falar muito, mas lembre-se de Direito do Treinamento, que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator. E Tempo de Glória, que ele ganhou o Oscar de Melhor Ator com Adjuvante. Vamos falar agora do filme Fences. Fences é um filme que ele dirige. Era uma peça de teatro e virou um filme. E esse filme traz Viola Davis fazendo uma interpretação magnífica. E ele faz com que ela ganhe o Oscar de Melhor Atriz. Ou ela faz com que ele tenha no filme dele uma pessoa que ganhou o Oscar. Ambos trabalham muito bem. Viola Davis e Denzel Washington. Mas eu acho que só do cara ter lançado o seu primeiro filme e já ter feito alguém ganhar o Oscar nesse filme, já é um bom diretor e promissor. Outro que estreou muito bem, acho que foi um dos filmes que eu mais gostei no ano, foi Bradley Cooper. O ator de Silvia Bernon-Kazze, Sem Limites e outros filmes bons. Ele dirige Nasce Uma Estrela. É um remake, dessa vez com Lady Gaga e ele mesmo atuando. Cara, o cara canta, toca, atua e dirige. Cara, ele dá realmente um show em Nasce Uma Estrela. Eu realmente amei, eu saí do cinema muito feliz ao assistir esse filme. Eu acho que vale muito a pena o Play e Nasce Uma Estrela. Outra mais recente, agora vamos colocar uma atriz bem recente como diretora, mas um grande nome do cinema. Angelina Jolie, que fez vários filmes. Fez Malévola, fez Tomb Raider, fez Dia, fez vários filmes bons. Agora ela está como diretora e ela está dirigindo o filme, que é um filme brilhante chamado Invencível. É o terceiro longa que ela dirige e esse filme é um que está na Netflix, está fácil para assistir. E a galera em geral está gostando. Então Angelina Jolie já tem a aprovação da galera no seu terceiro longa. Está indo para um caminho legal como diretora. Vamos falar de um que não pode faltar, Roberto Benigni, fez alguns filmes como ator. Ele fez até O Filho da Pantera Cor-de-Rosa de 93. Só que em 98 ele chega ao auge atuando e dirigindo o filme A Vida é Bela. Eu tenho um vídeo completo sobre o filme A Vida é Bela para você ver como é brilhante. E Roberto Benigni, ator e diretor sensacional. A Vida é Bela é um clássico do cinema. Outro cara que é muito clássico e a gente tem que falar aqui é um ator que já ganhou também seus dois Oscars. Ganhou Sobre Meninos e Lobos, ganhou a Milky, a Voz da Igualdade. Estamos falando do ator Champagne. Champagne se tornou diretor e dirigiu alguns filmes bem maravilhosos. E eu acho que o auge dele está no filme chamado Into the Wild ou Na Natureza Selvagem. Que é um filme com fotografia espetacular, trilha sonora original composta por Eddie Vedder para esse projeto. Um filme realmente brilhante. Quem gosta de algo voltado à natureza e boas cenas. Esse filme é o filme que o Champagne faz com maestria e mostra que ele está muito bem na direção. E ele também é um cara que já dirigiu vários e vários filmes. Então vale a pena correr atrás dos filmes dirigidos pelo grande ator Champagne. E para finalizar, um cara que eu acho que poucos sabem que dirige, mas ele já dirige faz um bom tempo. É um ator bem Stiller. É aquele mesmo dos besterols. Dessa vez ele faz filmes na direção. Fez um entrando numa fria como ator que é um dos auges dele. E como diretor, o auge dele foi A Vida Secreta de Walter Meech. Esse filme realmente sensacional. Eu re-assisti ele esse tempo atrás. É um filme de 2013. Que ele é um Forrest Gump. Aquele lá do Tom Hanks como ator principal. Ele é um Forrest Gump mais atual. Ele é um Forrest Gump bem interessante. Parece que é uma releitura de Forrest Gump com um pouco de peixe grande e suas histórias maravilhosas. É aquele filme de aventura com ficção ali. Um cara que sonha acordado o tempo inteiro. E aí vai tendo flashes de quando não é real e de quando é real. E depois ele embarca numa aventura real mesmo. E o filme é muito interessante e muito divertido. Quem diria que o Ben Stiller, o ator de Besterol, atuaria e dirigiria em um filme tão brilhante como esse. Por isso, eu também dou destaque pra ele nessa lista. Então, se você gostou da lista desses atores, que além de ser os caras na frente da câmera, também são por trás. Deixe seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.